É o Elite CDs, alô Tutu CDs, ETN Gravações, meu parceiro Tassis da Cordeão e Ariquilande, que música viu? Cinco da manhã, dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de feio Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, ô vaqueira pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morrida chorei Eu disse na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morrida chorei Alô Tutu, alô Piano, minha galera do cano e derra um beijo Eu disse cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de feio Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morrida chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou aquela música lembrei na hora viu Chorei, 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 saudade da minha morrida chorei Adorrefei, musicais Bota na música, Clipes, Vídeos